Oi, seus lindos! Como é que cês tão? Cês tão bom? Cês tão mal? Como é que cês tão? Coloca aí nos comentários que eu vou tá respondendo geral, hein? Começando mais um vídeo aqui, porque hoje é um vídeo um pouco diferente do que eu faço, né? Que eu fiz esse tipo de vídeo. Vou mostrar inspirações pra vocês de looks pra volta às aulas, pra faculdade, escola... Talvez não, né? Porque escola geralmente precisa de uniforme, né? Mas não sei se são todas. Acho que tem algumas também que dá. Mas de qualquer forma, vou mostrar inspirações. Você pode usar no seu dia a dia também, não é só volta às aulas. E quero saber o que cês vão achar, hein? Coloca aí nos comentários qual que vai ser sua peça favorita, seu look. Seu look favorito. Quero saber tudo, tudo, tudo. E essas inspirações de looks vão ser todas feitas com as roupas da Shein que eu recebi. E só pra avisar vocês que a Shein tá com super desconto lá no site dele. Até dia 8 de agosto. Até segunda-feira, eu acho. Agora não lembro. Mas corre. Não sei que dia que vai sair esse vídeo. Se pá é na segunda. Agora não sei também. Mas corre pro site, porque lá tá com 75% de desconto. E ainda tem como você usar o meu cupom de desconto. Que é esse aqui que tá na tela, passando pra vocês. Usem a Buse. Ai, gente, agora que eu vou falar. Agora vocês devem estar vendo. Eu pintei meu cabelo. Apareceu aqui, diferente. Tô tentona, do nada. Agora eu tô loirona. Tô acostumando ainda. Mas enfim, bora pro foco do vídeo. Eu tentei gravar o vlog pra vocês, mas eu fiquei com muita vergonha lá no salão. Aí eu desisti de gravar. E aí o vlog não vai pro ar, gente. Desculpa. Mas enfim, não perde essa promoção, hein. Que tá tudo, 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 tudo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like aqui no vídeo. Que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. Já compartilha esse vídeo pra todo mundo. Pra todas as suas amigas, seus amigos. Todo mundo, o que você quiser. Já me segue lá nas redes sociais. Que é arroba gabivelosoficial. Lá no TikTok, lá no Instagram. Já me segue lá. Que lá tem várias coisas legais pra vocês. E já se inscreve aqui no canal. A gente tá rumo a 400 mil seguidores, hein. Inscritos, aqui é inscritos. Já se inscreve aqui no canal, pelo amor de Deus. E ativa o sininho pra você ficar ligado aqui. Toda vez que tiver vídeo. Mas enfim, é isso. Agora vamos pro vídeo. Que vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrando os looks. Fazendo umas poses de garota. E enquanto eu vou explicando pra vocês aqui. Pelo áudio. Tá bom? Mas é isso. Bora pro vídeo. O primeiro look é super pra faculdade. Super confortável. É só uma calça de moletão. Uma blusinha, um croppedzinho. Se quiser dar um estilo. É só colocar um óculos escuro. Que olha, minha filha. Como que você tá gata e estilosa. Pra ir pra sua aula. Porque tem que ir bonita assim. Quem fala que não vai bonita pra faculdade. O problema é de você. Eu vou bonita. Olha, eu coloco um tênisinho branco. Eu amo esse look. O que vocês acharam? Segundo look é a mesma coisa. Só que com a parte do conjunto. Que é essa blusinha aí, beige. Que eu amo demais, gente. Eu acho que fica super bonitinho. E se você se sentiu frio. Você ainda pode pegar a outra parte do conjunto. Que é essa blusinha de manga longa. Que fica muito linda. E dá esse charmezinho assim. Eu acho muito fofo. Se quiser dar mais um estilo. É só colocar um bonézinho da mesma cor. Olha. Olha que princesa. Olha que princesa. Eu amo esse look. Acho super estilosinho. Vocês gostaram? Próximo look é com a mesma blusa. Porém com uma calça jeans. Que eu acho... Gente, olha isso. Esse pra mim é um dos meus favoritos. Com certeza eu iria assim pra faculdade. Acho muito fofo. Um bonézinho. Talvez não usaria o bonézinho. Mas eu acho lindo. Olha. Essa blusa. Essa blusa, gente. Além de ser estilosa. É super quentinha. Fica lindo. Demais. Não tem look melhor pra ir pra faculdade do que esse. Esse seria o meu look. Toda semana eu iria com ele. Sério. Próximo look. Mesma coisa. Mesma calça. Com outro cropped. Se estiver bem mais frio. Essa blusa de pelinho, gente. Que é uma delícia. Essa blusa eu comprei. Mas é a da Shein também. Mas eu amei tanto. Ela é muito gostosa, gente. Juro. Olha que lindo que fica esse look. Super confortável. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Nossa, eu, gente, de locutora aqui tá muito legal. Olha o óculosinho pra ficar mais estilosa. E eu gosto. Vocês gostam? Conta pra mim. O que vocês acharam desse look? Próximo look. Mais chique. Mais blogueira. Mais gótica. Com esse cropped preto. Eu também super iria assim pra faculdade. Olha, com um bonézinho pra deixar mais estiloso. Essa golinha, gente. É um charme essa blusa. Um charme. Eu coloquei uma blusa de frio de novo. Olha, gente. Que eu vou ficar estilosa. Ai, eu me acho muito estilosa com essa blusa. Acho muito linda. Próximo look. Esse look é bem Patrícia. Quem você... Se você tem esse estilo Patrícia. Olha. Parecendo a Sharpey de High School Musical. Coisa mais linda. Eu adoro. Tô adorando, gente. Estranho. Oversize. Acho muito lindo. Coloquei essa blusinha assim. Dá pra poder tirar a gola também. Que fica mais bonito. Mas eu amei desse jeito assim. Acho que fica super estilosinha. Super bonitinho. Se eu quiser apresentar um trabalho no dia. Olha. Fica super chiquezinha. Coloca um óculosinho pra dar aquele charme estiloso. Eu amo. Próximo look. Gente, essa blusa branca. Tá andando sozinha. Eu amo essa blusa. Acho que fica estilosa com tudo, tudo, tudo. E essa blusinha laranja também super linda. Óculosinho também pra variar, pra gente ficar mais estilosa. Olha. Sinceramente. Também é outro look que eu com certeza usaria todos os dias na faculdade. Eu amo. Acho muito estiloso. Muito estiloso mesmo. O que vocês acham? Vocês usariam? Ou não é o estilo de vocês? O que vocês acham? Próximo look, gente. Esse aí. Essa blusa. Eu não achava que ia ficar bonita. Porque eu achava que ela era mais noite. Mais festa. Por causa desses detalhes aqui do lado pra ajustar. Mas, quando eu ajustei ela maiorzinha, assim, ó. Sem ser muito cropped. Eu achei que ficou tão linda. Tão dia. Eu amei. Coloquei esse óculosinho, que é lindo também, da Shein. Pra poder dar o charme. Mas, olha. Eu ajustei ela pra ficar maiorzinha. E eu achei que ficou tão bonita. Com essa calça aí, também, da Shein. Essa calça eu recebi também dos outros recebidos. E ela é muito linda. Ai. Espertador. Oh, meu Deus. Espertador tocando no meio do vídeo. Mas, enfim. Ignorando. Olha essa roupa, gente. Essa aqui eu usaria, com certeza, todos os dias. Essa é super estilosa. Super gostosinha. Super confortável. Dá pra você usar de cropped, né? Deixar assim, meio cropped. Ou deixar ela maiorzona, assim. Que fica lindo. Pode usar, né? Com o bonézinho. Que fica estiloso. E também dá pra usar de outra soma. Você tira esse casaco. Laga o casaco. E pega o outro casaco. Que é super estiloso. Adoro essa vibe mais oversize, assim. Acho muito chique. Super usaria todos os dias. O próximo look. Esse look, gente. Confesso que eu não usaria na faculdade. Porque eu acho muito chamativo. Talvez sem essa blusa amarela. É, amarela não. Verde. Talvez usaria com a blusinha branca. Não sei. Mas eu acho muito lindo, gente. Essa calça é perfeita. Essa blusinha também é perfeita. Talvez usaria isso. Mas de outras formas. Agora, esse, gente. Que coisa linda também. Muito lindo. Muito estiloso. Muito gringa. Fala se não é gringa. Também ainda não sei se eu usaria isso na faculdade. Mas, olha. Pra um dia de calor, assim. Talvez usaria. Talvez usaria. Não sei. Dá pra você colocar de outras formas. Também como essa blusinha. Não sei se fica legal. Olha. O que vocês acham? É uma live mais diferentona. Eu tentei ali pra ver. Ainda tirei essa gola. Que eu acho que fica mais bonito sem a gola. Nesse look, assim, ó. Eu acho que fica legal. Coloca um all-star. Troca o branco pelo all-star. Acho que fica fofo. Não sei. O que vocês acham? Olha. Por trás, assim. Eu acho tão bonito. Não sei. Vocês usaram ou não? Conta. Esse, esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito, gente. Eu usaria todos os dias. Muito estiloso. Muito confortável. Tudo de bom. Num calorzinho, assim. Você ir pra faculdade, assim. Olha. Aí você ainda pode fazer esse truque que eu fiz aí, ó. Que você coloca dentro da calça. E fica... Gente, não repara não que eu tô usando um short por baixo. Pra não ficar transparente. E aí, olha como fica estiloso. Fica muito lindo, gente. Juro. Pra mim, esse é o melhor de todos. Super usaria mesmo. Com bonézinho, ó. Lindo. E temos a segunda opção com uma outra blusinha. Uma outra blusa. Tudo da Shein, tá, gente? Uma outra blusinha que é o mesmo estilo, só que com outro bonézinho. Uma vibe mais clean. Acho muito lindo, olha. Pode fazer a mesma pegada aqui de colocar pra dentro a blusa. Ou pra dentro na frente. Aqui também fica legal. Enfim. Eu adoro. Esses são os melhores pra mim. Ah, se tiver friozinho também, a gente pode colocar um moletom grandão, oversize. Que também fica lindo. Olha essa pegada. Ah, gente. Como eu queria poder estar na faculdade só pra usar esses lookinhos. Muito lindo, muito estiloso. Eu adoro. Próximo look. Também ainda, eu prometo que esse é o último com o bico shorts. Mas olha como fica estiloso também, gente. Num dia que tá friozinho, mas não tá tão frio. Eu confesso que eu não usaria sem a blusa. Porque eu ficaria um pouco desconfortável. Mas olha que lindo que fica. Essa aí eu peguei na ideia assim, ó. Do nada. Achei legal. Gente, essa aqui eu não usaria na faculdade. Tem nada a ver. Mas eu queria muito mostrar a minha calça. Vai que você tem um dia pra poder usar, sei lá, apresentar um trabalho, arrumadinho. Você tem que arrumar adinho. Aí, ó. Uma pegada aí pra você usar. Que fica legal. Porém, eu não usaria na vida real assim, né. Pra poder ir qualquer dia lá na faculdade. Eu não usaria, não. Porque eu acho muito chamativo, sei lá. Nossa, meu telefone fazia barulho. Mas eu gosto. O que vocês acham? Vocês gostam? Essa outra. Ai, gente. Eu acho tão linda essa calça. Só que o ruim dela é que não dá pra usar. Não combina, né. Com a rabolsa igual a outra. Mas não dá pra usar com muitas cores. Sei lá. Eu que não sei mesmo. Mas eu acho tão bonita essa calça. Esse look eu usaria super. O que vocês acham? Vocês usaram eu esse look? Eu usaria demais. Acho muito lindo. Próximo look é o look que eu mais usaria na faculdade, gente. Que é mais a minha cara. Eu só ia assim pra faculdade. Tá? Mas porque eu fazia veterinária. Então eu só podia ir com calça. Nem rasgada podia. Mas enfim. Olha que lindo esse look. Se você quiser ainda dar um charmezinho. Você pode ainda colocar um óculos escuro. Que fica mais chiquezinho. Mas eu acho esse look perfeito pra ir pra faculdade. É o look que eu com certeza mais usaria. Eu acho, né. Olha lá como ele fica lindo. Com um óculosinho. Fica super lindo. Eu amo essa pegada. Pra mim a cara da faculdade é esse look. Mas enfim. O que vocês acharam? Esse foi o último. Um beijo. Meu Deus. Foram muitos looks. Muitos looks. Eu tô mais de uma hora fazendo esse vídeo. Eu nem sei se a iluminação tá boa. Porque tem tanto ring light. Vou mostrar pra vocês. Olha o backstage. De tanta coisa. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado dos looks. Tem alguns looks que eu fui falando aí pra vocês. Tem algumas coisas que talvez eu não usaria. Vocês usariam. Coloca aí nos comentários se vocês usariam ou não. Mas eu amei muito. Acabei de descobrir algumas roupas que eu não usaria de tal jeito. E agora eu quero usar. Gostei. Mas enfim. Vai me contando aí nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo. Não esquece de deixar o like. De se inscrever aqui no canal. De compartilhar esse vídeo. De usar meu cupom de desconto. Use meu cupom de desconto lá no site da Shein. Que já tá com 75% de desconto até o dia 8 de agosto. Então vai lá. Corre até dia 8 de agosto. Tá rolando essa promoção. E você ainda pode usar o meu cupom. Que dá 15% de desconto. Ou seja. Só vai, minha filha. Só vai. Que tá bom demais. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Que é arroba Gabi Veloso Oficial. Lá no TikTok. Lá no Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.